Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o meu colega virtual, no parco... no parco... no palco virtual, Lucas. No parco! Jason é de Taubaté, ele veio agora introduzir o parco de Taubaté aqui no podcast. Exato! Estou introduzindo o parco de segunda linha. Sou eu, o Lucas, né, que eu interrompi o Jason e não pôde falar. Então, meu nome é Lucas, tá? Pra quem não conhece aí, tá chegando agora. Eu sou o Lucas, é Lucas o meu nome, igual o evangelista. E seja bem-vindo ao podcast, é nóis! Você falou quantos, Lucas, nesse... Eu tentei falar bastante. Pra ficar gravado. Eu acho que eu já comentei isso daqui, não sei, daquele filme lá do Luna e Tunis, que eles saem do Walmart e aí o Pernalonga vira Que bom o Walmart nos dar bebidas Walmart em troca de a gente falar Walmart um monte de vezes. É muito bom. Isso é marketing de guerrilha, ó, penetração. Funcionou, você lembra até hoje, ó. Funcionou, cara. Ó, verdade, hein? Esse filme é mó bom. Eu duvido essa informação, mas tá bom. Pô, cara, o carro tá caindo e ele para de cair porque acabou a gasolina. Maravilhoso. Como vocês puderam perceber também, estamos aqui com a nossa game designer, Bia Bock. Olá, pessoas. Olá, olá. E se você não conhece o nosso podcast, caiu aqui... Não vou falar de paraquedas porque todo mundo fala de paraquedas. De skydive. De carro sem. Ah, ok. Caiu de asa delta. Nossa, mas caiu devagar, né? Esborrachou a cabeça no chão aqui, caiu no nosso podcast. Caiu de foguete. Isso, esse é o Jogando Casualmente, o podcast family friendly sobre o mundo dos games. Onde a gente costuma trazer vários convidados do mundo do podcast aqui, da Podosfera, que é o nome que o pessoal dá para o mundo dos podcasts na internet. E seja bem-vindo se você não conhece ainda e espero que você goste, que você possa conhecer os outros episódios também. Lembrando que esse é o Notícias Casuais, nosso podcast quinzenal de notícias do mundo gamer. E antes da gente ir para as nossas notícias de hoje, eu quero pedir para você entrar no nosso grupo do Telegram, jogandocasualmente.com.br barra Telegram e nos apoiar no PicPay em jogandocasualmente.com.br também barra PicPay, que é a forma de você ajudar a gente aqui a pagar nossos custos, a nossa hospedagem, nosso domínio, para que a gente consiga continuar focando aqui em produzir o conteúdo da melhor forma possível e da forma mais tranquila para nós aqui, sem se preocupar tanto com os custos. Foca no conteúdo. Isso. Vai ser maravilhoso se alguém digitar o link do PicPay e colocar um também no meio. Isso. Não, eu também, tá? É jogandocasualmente.com.br barra PicPay apenas. Não tem apenas no final. Não tem! Obrigada, Jason. Esse momento foi incrível. E antes de irmos para as nossas pautas de hoje, a gente vai fazer aqui a leitura de manchetes que você já conhece, que você gosta, que você ama, feita pelo leitor oficial federal do governo brasileiro, Lucas Leal dos Santos. Quer dar o CPF também, hein? Quer dar o meu Pix? Pessoal transferir dinheiro? Estamos aguardando aí, mês que vem já vai ter o Pix, hein, galera? Vocês já registraram suas chaves aí? Você vai poder se assaltar da hora que você quiser. Que delícia, cara. 24 horas por dia. Mas não, a gente tem que incentivar a tecnologia. Vamos em frente. Vamos lá. Playstation 5 já vendeu mais, mesmo sem existir. Dizem que o Xbox tá geladinho. Star Wars acabou. Vai sair um novo navegador de iOS. Marvel's Avengers estará mais atraente. Ghost of Tsushima vai rodar só em 60 frames por segundo no Play 5. Yakuza roda só em 60 frames por segundo no Xbox. PS5 é do tamanho da sua TV. Saiba por quê. Vai chover Mortal Kombat. Só vão rodar 30 jogos no Xbox Series. Não vai ter 4K no Xbox Series X. Phil Spencer acha que ninguém vai querer o Series X. Phil Spencer é contra o Switch. Xbox Brasil está falindo e demite quem não era contratado. Halo vai vir cortado ao meio. NBA 2021 tem propagandas. Agora temos o jogo do SUS. O jogo do SUS. É isso aí. Essas foram as notícias. Já pode acabar aqui. Você que só precisa ler o título, já pode parar de ouvir o podcast. Não, pode não. Fica até o final aí. Eu quero dar um recado aqui para os ouvintes. Antes da gente começar as notícias de verdade. Pode dar. Esse podcast que você está ouvindo, Notícias Casuais, agora vai começar um jogo. A Wanna Play A Game. Vamos jogar um jogo, galera. É o seguinte. Nem eu estou sabendo. Se não entrar um apoiador, pelo menos, toda semana, esse podcast vira exclusivo para os apoiadores. Na semana que não tiver apoiador, vai ser exclusivo dos apoiadores. Então, aqui está a ameaça. Isso aqui é uma ameaça. E eu não sou de brincadeira. Então, se eu estou falando, o bagulho vai ficar louco, irmão. É bom vocês arrumar a apoiadora aí. É bom você pôr a mão na consciência e apoiar nós. Porque senão, não vai sair o Notícias Casuais. Você vai aguardar o podcast. Cadê o podcast? Não saiu. Não saiu por quê? Porque você não apoiou, rapaz. Vai passar a ter só o temático, 15 now, também? Isso aí. Nossa. Que é soco na cara. Se você ficou com medo do Lucas, apoia lá em jogandocasualmente.com.br barra picpay. É isso aí. O bagulho é louco, parceiro. Lembrando que você pode receber podcasts adiantados e também podcasts bônus, que falam sobre várias coisas do cotidiano. Não só pode, como vai receber, né, Diz? É, com certeza. Vai receber. Se você apoiar a gente, você vai receber podcasts bônus que fogem dos assuntos de games. Como, por exemplo, o último a gente falou sobre alguma coisa que é muito presente na vida dos brasileiros. E, infelizmente... O que será que é isso aí? Só isso. Só isso. Se você quiser saber o que é, você precisa nos apoiar e a gente coloca você lá no nosso grupo especial, pras pessoas que fecham com nós. Isso aí. O que significa fechar com nós? Fechar é botar a chave na porta, bater e trancar. Ai, ai. Socorro. Tá que tá hoje, hein? Tá que tá. Vamos lá, então, pras notícias da Quinzena Gamer, pras melhores. Vamos lá. Just the better. Just the better. Playstation 5 já tem 72% das vendas de consoles dessa nova geração nos United States of America. E nem saiu, hein? E nem saiu, nem existe ainda. Que loucura. E por que será que o Playstation 5 tá sendo mais vendido do que os seus concorrentes? Eu não sei não, mas tá bem disparado, viu? 72% com o Playstation 5 com o disco, com o leitor, né? O mais caro. 30% preferiram o Xbox Series X, que também tem o leitor e roda as coisas em maior qualidade. 10% escolheram a edição digital do Play 5 e 8% o Xbox Series S, o digital do Xbox. E o restante se confundiu ao comprar o Xbox Series e comprou o Xbox One S. Exatamente. Os outros 320%. Então, eu acho que tem vários fatores aí. Eu vou fazer um supositório aqui. Eu acho que tem vários fatores que influenciaram nessa decisão aí, nessa escolha. Primeiro que o nome do Xbox tá muito complicado. Xbox Series, sei lá das quantas aí, é X e S. Ô, louco, mas só isso já atrapalhou tanto assim? Atrapalhou. Falando, as pessoas compraram um monte de Xbox One errado aí. Mas também, eu acho que é porque o Xbox Series S e o X, eles têm diferença de hardware. Então, as pessoas estão meio receosas, assim, de comprar o S, por exemplo, com aquele medo daquele esquema lá, de poder dividir, né, o desenvolvimento das empresas e poder começar a ser largado o desenvolvimento pro Xbox Series S, que é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente aqui. É verdade. E ó, detalhe, detalhe. Essa notícia não inclui o Japão, que é o país do Playstation. O país oficial do Playstation. Então, lá, tem Playstation tudo. Você vai no banheiro, tem Playstation. Podia ter. Então, isso aí tem que ser parado, porque na hora que entrar na conta o Japão, aí, meu amigo, aí você vai ver que avassalador, essa vitória impressionante do Playstation será. Aí, vai ser uma loucura. É. É, é. Olha lá, o cachito sem graça. Não sabe nem o que falar, ó. Olha lá, olha lá, sem jeito ele. Tá vendo? Não sabe nem pra onde vai. Não sabe o caminho de casa. Falar aquele meme lá. É, realmente. Põe o Silvio Santos. É, tá bom. Já viu esse meme? Ué, realmente? Não. Não conheço, não. Você tá inventando. Não tô. Depois vocês procuram aí. Você tá alucinando, cara. Ah, acho que eu sei qual que é. Você sabe? Eu sei. Do Moussa Muliçoca, uma coisa assim. Esse rapaz aí é problemático. Enfim, vamos seguir aqui. Então, é isso aí. O Playstation 5 tá bombando e nem saiu. Pois é. Então, vamos lá para a próxima notícia. E falando do Xbox Series X, teve algum tempo atrás uns relatos de que ele estava com problemas de aquecimento e, na real, nem, gente. Tá tudo bem. É, vamos ser honestos aqui, hein? Vamos trazer a verdade nessa mesa aqui, nessa bancada. Isso. Lucas, explique para nós o porquê que o Xbox Series X está supostamente superaquecendo. Ele tá aquecendo porque ele está conseguindo jogar o calor para o lado de fora do console. Olha só. Então, ele tá aquecendo ao redor, e não ele, né? Isso. Ele tá fazendo o que é o certo, né? Que é jogar o calor para fora. Porque eu não sei se vocês sabem, cooler, ele tem essa função. Exato. Ele joga, olha que louco, ele joga o ar para fora. Então, olha só. Incrível. Tá saindo o ar quente do console. Uau. O futuro é agora. Ai, ai. Acho que melhor que isso só colocando um cooler de água. Podia ser, aliás, hein? Por que que não tem um water cooler nos consoles da próxima geração? Porque isso aí dá problema, manutenção, isso aí é complicado, né? Ah, é? Não é só abrir a torneira e colocar um copinho d'água ali? Não, não é. Não é assim, não. Não, tem na cabeça que é isso. Então, no carro não é. Então, no videogame não deve ser também. No carro tem cooler? Tem? Você não sabia? Não. Meu Deus disso. Que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo onde só existe a carta de moto. Não apenas tem cooler no carro, como tem dissipador também. Dá pra rodar God of War nele também? Dá, deve rodar. Skyrim, com certeza. No mínimo, Mario World, né? É, tem que ser, né? Um Doom roda. Mas o pessoal aí do The Jux Viriot, o pessoal francês, François, disse que o console realmente é silencioso e discreto, mas emite uma quantidade significativa de calor. O Series X esquenta, esquenta muito, segundo eles. Ele não faz nenhum barulho. E como é bom de jogar? Como ele é bom de jogar? Como assim? Eles estão lançando o controle e arremessando na parede? Como ele é bom de jogar? Isso, isso. É isso que tá escrito aqui. É isso mesmo, com certeza. Eu acho que é isso mesmo, Jason. Eu acho também. O nosso podcast se chama Jogando Casualmente por causa disso, porque a gente joga as coisas no ar, né? Ah, tá. Isso, mas é só as vezes, por isso é casualmente. Exato. E eles estão fazendo a comparação do Xbox Series X com uma chaminé também. Você pode usá-lo para aquecer seu apartamento. Pô, vai estar exagerando isso aqui, hein? Caramba, eles... Onde que eles moram? Qual que é o tamanho do apartamento que eles testaram isso aí? É aqueles apartamentos da China, lá. No Japão. Testaram no quartinho embaixo da escada do Harry, né? Harry Potter. Eles moram no kitnet, é isso. É essa a explicação. Bom, espero que não esquente tanto assim. Nossa, mas... Bom, enfim, né? Teve um jornalista também que disse que ele chegou a queimar a mão enquanto retirava o cartão de expansão do Series X. Caramba. Nossa, mas aí tem que estar mais de 60 graus, não... Quer dizer, pode doer antes, né? Mas... Primeiro não dá para saber o quanto o cara queimou de fato a mão. Mas enfim. Aí você vai ver, ele foi tentar tirar o negócio com a pelinha fina do rosto, tá ligado? Tirou com o dente. Queimou o lábio tentando tirar. Ah, ele fala que a mão é isso. A gente tem essa informação. Ok, ok. Bom, mas aliás, isso aí é uma coisa que eu fiquei triste, hein? O Playstation parece que vai ter mais liberdade para você poder escolher o seu negócio de expande lá, ou memória interna, né? Como se fosse o HD externo, mas livre. E do Xbox Series X e S você vai precisar comprar o equipamento proprietário da Microsoft. Mas e se você for para jogar os jogos retro, antigasso? Tem que ser isso aí também ou pode ser no HD externo? Pode ser no HD externo. Isso aí já foi confirmado. Ah, menos mal. Então isso aí a gente ignora, entendeu? Enche de jogo no HD externo, jogo velho. E os jogos novos, põe um de cada vez. Mas você pode também estocar os jogos da próxima geração no seu HD externo normal como uma forma de backup, para você não precisar baixar tudo de novo, sabe? É verdade, é bom estocar, vai que tem um apocalipse zumbi. Aí você fica andando com o HD, que não vai plugar em nada, né? Porque acabou o mundo, né? Você tem que estocar não só o jogo, mas também a atualização dele. Hum, ok. É isso aí, o Xbox Series X está queimando geral. Ah, mas é bom porque assim, quem sempre quis ter uma lareira em casa e não tem, pega um desse aí. Precisa comprar um aquecedor. Se você mora num lugar frio, compra um Series X. Se der para fazer marshmallow em cima... É, coloca uns pão de queijo assim do lado, assim ó, já vai assando, jogando, tá um top. Se a vida te der limões, você faz uma limonada. Se a vida te der um Series X, você faz uma churrasqueira. Inclusive em cima... Você chama os seus amigos e frita umas carnes. Em cima aparece, né? Porque tem a gradezinha. Então ele já é a geladeira e a churrasqueira ao mesmo tempo. É, olha que incrível. Você armazena o alimento ali dentro e em cima você assa o churrasco. Poxa, é incrível. Olha que mão na roda. Aí ó, gente. Vamos lá então, para o próximo notício. E o diretor de Star Wars, Squadrons, disse que o jogo não vai receber DLCs mais. Quer dizer, não vai receber DLCs de forma geral, né? E o argumento dele para fazer esse tipo de prática aí, é que ele está querendo trazer um apelo mais old school para o jogo. No sentido de que se você pagou 40 dólares, esse é o jogo que você tem e é isso aí. Ele está completo. Não planejamos adicionar conteúdo extra para esse jogo. Então a gente espera que você entenda o valor que estamos considerando. É bom e é ruim, né? Faz sentido e não faz ao mesmo tempo. Eu gostei que o Jason usou o termo. É, para fazer essa prática aí, sei lá, alguma coisa do gênero. Como se fosse uma coisa muito tensa, assim. Não ter DLCs. O mundo está acabando. É, essa prática aí que essa galera faz de não ter DLC no joguinho. Ah, eu acho bom. Eu achei de boas também. Eu achei bom, sim, bom. Tá bom. Pelo menos você sabe que isso aí já é a versão Gold Ultimate, entendeu? É, se fosse Mortal Kombat, ó. Não, não é. O melhor de tudo disso, de não ter DLC, é que não vai ter a famosa versão Day One, né? Que é o mesmo jogo, só que corrigido os erros que eles não quiseram corrigir antes. Isso é o que você pensa. Ah, eu indico. Será que não? Eu tenho certeza que esse jogo foi lançado e já teve correção. Será? É, porque Day One Patch é diferente de DLC, né? Ele pode falar que não é a mesma coisa, entendeu? Realmente, realmente. Ele pode ter... Ah, então tanto faz, gente. Só não vai ter roupinha nova, é isso. É, realmente. Não vai ter evento de Halloween, não vai ter... Não vai ter passe de temporada. Não vai ter passe de temporada. Não, pera. Mas será que ele considera passe de temporada como DLC ou é separado? Ah, não sei. Só sei que não vai ter pack de navezinha, não vai ter pack de piloto, de pilota. Na real, eu acho bem bom eles terem lançado o jogo como ele tem que ser já. É, verdade. Eu espero que seja assim mesmo e seja uma coisa recorrente, porque esse negócio de ficar lançando DLC, meu, coisa extra, Ultimate Edition, sei lá. Cansei, cansei. Tô cansado disso. Ah, eu acho que assim, às vezes é interessante, principalmente quando são DLCs que implementam bastante coisa, tipo as do Overcooked, que traz fase nova, um monte de coisa. Ah, não. O Overcooked é um exemplo de empresa, tinha 70 anos, é um exemplo de empresa e o Overcooked é um exemplo de como você fazer atualização de qualidade. É verdade. Porque aqueles DLC lá, meu Deus, tem um modo story dentro de cada um. E no caso do Overcooked, eles têm aquele esquema que às vezes a DLC sai de graça, às vezes é paga, mas independente de como ela for, ela é bem completa. Então assim, acho válido. Eu acho só, assim, eu acho triste o cara vetar agora e falar que nunca vai acontecer, porque o mundo dá voltas, né? E às vezes vai que um dia precisa e aí ele vai ter que falar. Então galera, lembra aquela notícia lá que eu disse que nunca mais ia ter DLC? Esquece o que eu falei. Esquece. Vai ter sim a nós. Tó. Vai ter e vai custar 60 dólares. Isso, vai custar o dobro do peso do jogo. Ah é, mas espero que seja por uma boa causa, um bom motivo. Vamos lá então, próxima notícia. Microsoft vai lançar o xCloud para o iOS e vai ser um navegador. Olha só. Na verdade, a intenção é de que o xCloud, como ele foi barrado através de um aplicativo no App Store do iOS, pela Apple, agora a intenção é rodar ele através de um navegador qualquer. É, mas eu tenho fortes crenças de que a Apple vai dar um jeito de mudar as regras e vai barrar isso também. É, o nome disso aí, na verdade, eu como programador, isso aí eu tô ligado. É um PWA, é um Progressive Web App. É um aplicativo que roda direto do navegador. Pra quem não sabe, por exemplo, você abre um site qualquer lá, tem a opção. Deseja instalar esse aplicativo aqui, na verdade não é aplicativo, mas você deseja criar um atalho aqui na sua área de trabalho, blá blá blá. Lá, daí você coloca que sim, ele vai criar uma espécie de aplicativo na sua área de trabalho, do PC, do celular, normalmente isso é mais comum em celular, daí você vai abrir e vai surgir como se fosse um aplicativo na sua tela, só que na verdade é uma página web, né, Lucas, que roda ali de fundo. Exato, o navegador tá renderizando aquilo em tela cheia, né, é a única diferença. Mas a carinha é de aplicação, é um aplicativo mesmo instalado. Isso, isso. Ele é disfarçadinho. Mas eu não sei se tem isso na Apple, existe isso no iOS? Existe? Existe? Só é um pouco estranho, né, porque não tem como você, como programador, pedir pro usuário instalar. Ele tem que ir lá nas opções de compartilhar do Safari e colocar pra adicionar a tela inicial. Ah, ok. Você não consegue pedir por favorzinho, entendeu? A pessoa tem que ir manual lá, por livre e espontânea pressão. Eu nunca fiz isso aí. E você não consegue fazer isso porque a Apple não permite ou porque são limites do desenvolvimento? Não, não, no caso é um limite de API, né, porque o Safari não tem o suporte a chamada de função que você faz pra pedir pro usuário instalar, né? No Chrome você tem e ela é uma chamada assíncrona, é uma chamada viva. Você define ela e o próprio navegador decide quando é a hora de mostrar essa mensagem. Então você não tem controle exato de quando ela vai aparecer. Então, por exemplo, quando o usuário abre várias vezes o aplicativo durante um curto espaço de tempo, mas esse tempo não é especificado, então pela minha experiência é coisa de um ou dois dias, se a pessoa abrir mais de uma vez, ele aparece a mensagem, ele deixa aparecer. Isso no Chrome, né, no Android, no iOS não tem o suporte. Normal, a gente já não pode esperar muita coisa do Safari porque esse aí se esforça, se esforça muito. É o safado, né? É o safado. De acordo com estudos da Universidade de Massachusetts, 73% dos usuários de iOS instalam o Chrome. Eu uso o Chrome, inclusive. Então olha lá aí, ó. Tá vendo? E eu li uma notícia recente dizendo que a Apple, ela cria limitações pra que os navegadores concorrentes na plataforma iOS não tenham recursos maiores, melhores do que o Safari. É uma espécie de concorrência desleal. Então se limita porque tá na sua plataforma, então você quer criar regras ali, né? Então você aproveita e mexe os pauzinhos. Será que veremos o xCloud na plataforma iOS e poderemos jogar através da nuvem? Será? Eu espero que sim, e se for no navegador, vai ser bem legal. Uhum. Aí, em tese, eles falaram que vão tentar lançar tanto pro iPad quanto pro iPhone lá em 2021. Então tem um tempinho aí, até eles... Tá quase, né? Mas tem um tempo ainda. Eu acho que vai ser uma verdadeira bosta. Que isso, cara? Que pessimismo. Não acredita. Pô, nem aqui na rede interna da minha casa roda direito o streaming? Nos 5 GHz? Ah lá, isso aí sem dúvida, mas a culpa não é do iOS. Não, de jeito nenhum. A culpa é da proposta ser streaming. Não tem problema, pode continuar tendo streaming desde que não mexa nos meus jogos digitais. Deixa aí, eu quero continuar baixando meus jogos e jogando. Não mexa nos meus joguinhos. Vamos lá então pra próxima notícia. Segundo a desenvolvedora Crystal Dynamics, ela diz que está ligadaça no feedback dos fãs. E também o Scott Amos, que é o chefão do estúdio da Crystal Dynamics, prometeu que os desenvolvedores estão trabalhando duro em melhorias agora mesmo. Porque pra quem não sabe, o jogo está recebendo notas medíocres, dizendo que é um jogo bem abaixo da média e muita gente está odiando o jogo na internet. Não no sentido de odiar de hate, mas é criticando mesmo que é um jogo bem fraquinho, muito aquém do que o pessoal esperava. É verdade. E está bem caro esse jogo, o preço não abaixou não, os caras são doidões. Quanto que está o preço? Caro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito mais do que deveria custar. Eu vi naquela loja que não é brasileira, que a cor é vermelha, eu vi por 180 reais. Loja brasileira que a cor é vermelha? Nintendo? Não, a loja que não é brasileira. Então o Nintendo não é brasileira? Não, mas é uma loja física que eu estou falando. Não conheço, mas vamos ignorar, não interessa o nome da loja. Ok. Mas vamos esperar pra ver os próximos episódios do Marvel's Avengers, porque a intenção que eu fiquei sabendo de quando ele foi lançado é que eles queriam fazer um jogo por serviço, e com o tempo fosse sendo atualizado. O que eu acho, sinceramente, uma péssima ideia, não é um formato próprio pra esse tipo de jogo aí, porque eles estão pensando que é o quê? World of Aircraft? Se bobear, eles estão, viu? Daqui a pouco vai cobrar uma mensalidade do pessoal? Nossa, não fala isso alto, Jason. O Google vai ouvir, não. Ah, é verdade. Daqui a pouco eles vão dar de graça o jogo? Isso, isso, isso. Essa matéria é a antimatéria em relação àquela do Star Wars, né? Porque a do Star Wars não quer DLC, essa aqui quer todas. Nossa, pra ver se traz galera. Esse aqui quer viver de conteúdo adicional. Isso, acontece. Muito bom, próxima notícia. E o PlayStation 5 trará a opção de rodar o Ghost of Tsushima a 60fps, o que eu fico muito feliz, que é o mínimo que eu espero da próxima geração. 1080p, 60fps, sei lá quantos GHz. E a desenvolvedora Sucker Punch revelou que o jogo vai poder ser jogado no PlayStation 5 através da retrocompatibilidade. Eba. E é por isso que ele vai rodar 60fps, porque vai ter uma forma de otimização natural. Poxa, mas 60fps não é pouco não? Tô louco. Então, eu acredito que esse jogo hoje no PlayStation 4 ele rode a 30. Ah, entendi. Agora fez sentido. Então vai melhorar o que não era tão bom. Vai melhorar o que tava bicheira. É, assim como, por exemplo, o Spider-Man PlayStation 4 que ele roda a 30 também. Cara, eu joguei o Tony Hawk 5 no Xbox 360 essa semana. Cara, que frame rate horrível. Eu saí do novo pra esse antigo. Meu Deus, cara. É injogável. Pior que antigamente a gente percebia que tinha jogo assim, por exemplo, Mario 64, tem um frame rate horrível. É péssimo. Tem lugar que dá uns lags que é só por Deus. E a gente nem percebia direito, né? A gente, na verdade, sentia, mas não sabia, assim, não tinha um nome que a gente conseguisse identificar aqui. É verdade. Hoje em dia a gente consegue ver que tem uma lentidão ali e a gente identifica na hora que é o frame rate usado. Um lag. Tá rodando a 20 FPS. Que é bem comum em jogos mais pesados, assim. Fico feliz e espero que todos os jogos rodem pelo menos a 1080p na próxima geração. Ainda mais que o CSS daí tá aí pra quê? Pra enfeite? Pra ser bonito. Pra ficar encurtando tempo de carregamento apenas? Não. Vamos fazer um bom uso dele. Uma coisa interessante também é que no Twitch que falaram sobre o Ghost of Tsushima, isso que a gente tá comentando agora, né? Tem uma resposta, quer dizer, eles responderam, na verdade, a PlayStation que comentou que quando for lançado o PS5 vai ter mais de 99% dos jogos da livraria do PlayStation 4 lá. É a biblioteca, né? É a biblioteca. É a da livraria. Inclusive saudades de irem livrarias e bibliotecas, gente. Só queria deixar isso no ar. Só pra sentar no fundo e ficar folheando os livros. Nossa. O ilícito. Ah, é uma coisa, só um comentário aqui aleatório que tem a ver com os FPSs. As animações básicas normalmente tem 24 FPSs. Então assim, a animação não incomoda tanto, em jogo é um pouquinho meio ruim porque a gente acostumou que a gente tem que fazer alguma coisa e depende do que a gente fizer a reação do boneco, né? Então dá essa diferenciação. É, a diferença da animação principal pro videogame é o tempo de resposta que exige. Exatamente, é. E a animação até é estranha quando você assiste algum desenho, alguma coisa do tipo, que tá rodando em 60 FPS. Eu pelo menos acho bem estranho. É, a gente meio que acostumou, né? Ser um pouquinho menos. Fica... Não sei se vai ser estranho, mas fica fluido demais. Sim, é muito real. Sei lá, tentar... É o Vale da Estranheza, talvez, que chama. Exato, exato. E é igual a gente assistir filme em 60 FPS, que é bem bizarro também. Não consigo. Joguinhos, entretanto, é interessante. Interessante dizer. Joguinhos é maravilhoso, porque é a vida real respondendo ali na sua frente. Entendi, é. Em jogos é a vida real, realmente. No filme que é vida real, não. Daí, não. Daí eu não quero. Aí é ruim, é ruim. No jogo que é vida real, filme não. Onde já se viu um live action parecer com a vida real, mano? Não pode. No joguinho pode. Aí a CG tá tudo de boas. Veja bem, é porque o jogo, ele é um real, mas é um virtual. E você precisa de tempo de resposta. Então você entendeu. Vamos pro próximo notícia. Yakuza roda em 4K a 30 FPS ou 2K a 60 FPS no Xbox Série X? Peraí, 2K? É, 2K. Ah, tá. É, KK. Eu acho que esse não é nem a pior parte em relação ao Yakuza Like a Dragon, porque no Xbox Series S, o pessoal tá relatando que ele vai rodar a 900p, 60 FPS. Ou em 80p, 30 FPS. Então é um pouco mais derrubado, assim, a resolução, vamos dizer assim. E tem muita gente revoltada, porque estão falando, muita gente da parte da Sony que é mais fanboy, assim, dizendo que o Series S é uma porcaria. É. Mas, ao mesmo tempo, tem gente falando também que a CG tá sendo preguiçosa e não tá otimizando direito o jogo, o que eu acredito que é muito verdade, porque é um jogo que o Series S, ele vai abrir essa porta, né, pra você fazer o porte preguiçoso pra ele também. Uma, eu quero fazer, propor aqui pra gente um exercício. Proponha, Bia. Exercício, voltei à escola? Isso, isso. Levando esses números, inclusive a galera que tá ouvindo também pode fazer esse exercício, levando esses números que a gente acabou de falar. O quanto vocês acham que ia ter que diminuir, levando em conta que isso aí é pro Series X, pra colocar esse jogo desse jeito no Switch? Nossa. Meu Deus. Isso é um exercício inimaginável, não deve ser feito. Pra ficar triste, né, desse malário. 12 FPS pra rodar. Não, pô, brincando, eu acho que rodaria assim o Yakuza tranquilo no Switch, porque roda o Saints Row, por exemplo, no Switch. Não, não, mas eu quero saber, usando toda essa animação aí que a galera tá fazendo pra conseguir ele rodar dessa forma incrível na nova geração. Ah, não, daí apareceu um jogo de Playstation 2. Vai, né, pior que vai mesmo. O pessoal fala por aí que a Dragon Engine, eu acho que é assim que se chama a engine que usam pra fazer o Yakuza, que ela é uma engine bem mal otimizada mesmo. Bem, não é própria assim, ela não consegue se sustentar em questão de resolução e performance. Mas eu também acho que é preguiça, eu acho que é preguiça. Assim, não tem como a gente saber o quanto eles estão tendo outros projetos para fazer, mas o interessante é lançar um projeto direito antes de começar o próximo, né, então assim. É, verdade. Mas eu acho que, por exemplo, a Microsoft devia fazer um contrato com as empresas na próxima geração de pelo menos pro Series S, assim, ter a exigência de fazer um 1080p, pelo menos, de resolução. Só que daí tem um problema de que isso pode afastar o desenvolvimento, né, e daí menos pessoas quererem fazer o jogo delas pro Xbox Series S, e ele fica meio de escanteio, esquecido. É. Ou você cria, então, uma coisa mais arbitrária ali, ou você deixa a porteira aberta e qualquer um faz do jeito que quiser. Não sei o que que é melhor, eu não me importo tanto assim. Quer dizer, me importar eu me importo, porque eu espero pelo menos um 1080p, 60fps. Mas eu não vai, eu jogo no Switch, é isso que importa, é só querer dar esse argumento mesmo. Não me importa muito com gráfico e performance hoje em dia, não. Realmente. Switch me ensinou a ver a vida em 20fps. Que bonito. Switch é meu Pentium 4. E um dos argumentos pra dizer que o Yakuza Like a Dragon vai ser um jogo meio pesado é que, segundo o pessoal da equipe de desenvolvimento, diz que o próximo jogo terá animações atualizadas e luzes avançadas com renderização baseada na física. Ou seja, vai travar é tudo, chefe. Vai, vai, vai. É, vai ser pesadão. Ai, gente. Prioridades, né, galera, quando tá fazendo joguinho. Por favor. Mas aí, o que vocês preferem, hein? Eu quero finalizar essa notícia aqui perguntando pra vocês. Vocês se importam em jogar em 1080p, 60fps? Olha, eu acho que 60fps tá bom. Eu acho que eu não preciso de 120, 60 tá bom. Então se fosse pra ter uma resolução maior e sacrificar entre 60 e 120, eu sacrificaria o FPS. Mas uma vez que o jogo vai rodar em Full HD, 60, pra mim tá tranquilo. Minha televisão é em Full HD mesmo. Exatamente, eu tô de bônus também. A minha também. Você tem televisão 4K, Bia? Não. Então, tá resolvido, tá respondido. Vamos pra próxima notícia. Vamos pra próxima. Engenheiro da Sony que explicou por que o PlayStation 5 é enorme. E é porque precisava de um cooler, né, gente? Porque tem que ficar friozinho, o coitado do PlayStation. Basicamente. Segundo o engenheiro da Sony, diz que a outra opção seria colocar dois coolers menores, um em cada lado da placa-mãe. Porém, essa estratégia ia ficar mais cara. Então, o PlayStation 5 ia ficar mais custoso. Mas ia diminuir o tamanho do console em compensação. Então, o que vocês preferem aí? Vocês preferem o quê? Pagar mais caro no PlayStation, ter um PlayStation menor, que vai ter futuramente, com certeza, um PlayStation Slim. Ou comprar um bichão mesmo, como é que ele é hoje. Do jeito que ele é. Ah, eu não me incomodo não com o tamanho dele, eu acho de boço. Vem, não, tem um videocassete aqui, que o pessoal chama de Xbox One Fat. Então, não me importa. Olha, cara, eu acho que ele é grande porque ele não é pequeno, né? É. Justo, justo. É uma boa teoria. Ele não é portátil, gente? Tanto faz. É, pô, não é Switch o nome dele. É. Deixa ele ser grande. Tá tudo bem. Se quiser um PlayStation menor, pega o PSP. Parecendo o cara, o Dom Matic do Xbox One 2013. Não, desculpa, gente. Não gostou? Compre o PSP, é o console pra você. Eu ia falar o Vita, mas o Vita não rolou, né? Então, tem que ser o PSP mesmo. Vita, isso aí é um delírio coletivo. É verdade. Deve ser, deve ser. Mais uma coisa, a verdade seja dita. Ô, bicho feio, hein? Meu Deus. A Sony se esforçou em fazer um PlayStation 5 feio. Cara, eu não achei tão feio, não. Eu achei filhote de cruz credo. Nossa, eu achei bem ok. Não que eu ligue também pro quanto o console é bom, contanto que ele funcione, né? Mas assim... Não uma peça decorativa na sua estante. É, pelo amor de Deus, né? Gente, tem que só que funcionar, rodar os joguinhos, não explodir, sei lá. É, não explodir é importante. Eu acho que é um... Tá no topo da lista, né? Não explodir. Se tivesse um checklist de coisas importantes no console, não explodir tá em primeiro. Realmente. Depois vem retrocompatibilidade. Eu acho que ligar também é importante. Então assim, não explodir, ligar, retrocompatibilidade, depois pode ir descendo. Rodar jogos. Rodar jogos é legal também. É, é isso aí. É, tá aí a explicação por que o PlayStation 5 é um trambolhão. Lembrando que ele vai chegar dia 19 de novembro, hein? Por 5. Ó, tá barato, hein? 5 mil. Logo depois do meu aniversário, que bonito. Se dê um alto presente. Não, eu tô de boa. Fica aqui o alô, pessoal da loja 3 em 1 lá. Pode mandar pra Bia aí um pretexto sim. Meu aniversário é dia 10 de novembro, estarei aguardando ansiosamente. E um abraço pra loja 3 em 1, eu também quero um Xbox Series X. Nossa, o cara já pede o X já, que é o mais caro, né? Lógico. Pra que que eu vou ficar pagando de humilde aqui? Mas é ganhado, o S tá bom. Né? Oxe, você tá pedindo. Já pede mais forte. Ai, ai, ok. Vai que recebe. É verdade. Tá bom, justamente, é, realmente. Na pior das hipóteses, eles vão mandar o S. Sim, ó, estratégia. Estrategia. Isso. Vamos lá, próxima notícia. E como era de se esperar, um novo personagem deu as caras em Mortal Kombat 11. A versão Ultimate vai trazer consigo os personagens Ren, Rambo e Milena. Não sei se é Milena ou Marlina, mas é aquela personagem lá que é uma boca de monstro. Eu acho que é uma descrição insuficiente isso aí, hein? Todo mundo conhece. Quem gosta de Mortal Kombat sabe de quem eu tô falando. Aquela mulher que anda quase pelada e tem uma boca de monstro. Boa descrição. Não, acho que essa nova versão não anda quase pelada, não. Eles colocaram roupa nos personagens. Eu já namorei uma moça com essa descrição que você fez. Quase pelada? O quê? Que bom o quê? Gente, ok. Acontece. Tá bom, mas acontece. Acontece no beco escuro. Mas enfim, pelo amor de Deus, hein? Mais personagens a gente pensou, a gente foi enganado achando que o Mortal Kombat já tinha chegado ao seu limite, mas não para de ser personagem. Não existe isso de limite, Jason. Você tá alucinando o joguinho. Vai ter mais DLC, ainda mais Mortal Kombat. É, não vai parar não, cara. Não vai parar. E o que o Rambo tá fazendo no hall de personagens? Por que eu não estaria? O halls? Tem a edição Ultimate, depois vai sair a Master Ultimate, a Gold Ultimate. Isso, isso. Ultimate Gold X Plus Elfa. Elfa. Todo mundo vira elfa. E quem vai começar a produzir vai ser a Capo. Nossa, a Capcom é outra, né, também, que tem a possibilidade... Nossa, gente. Ai, Monster Hunter com todas as DLCs do mundo. Sinceramente, eu pensei que o Aftermath, que foi a última DLC do Mortal Kombat 11, que era a versão definitiva, porque ele também incluía, se você comprasse uma versão mais cara lá, ele incluía o jogo base original dentro dele. Então eu pensei, pô, finalmente chegou a hora de comprar, né? Mas eu acho que... É, eu falei pra você que não, cara, quantas vezes eu já falei pra você que não, porque saiu o personagem depois. Exato. Jason, você tá sendo garoto, não vai ter nunca uma versão com tudo de... Prefiro Nestlé. Ok. De Mortal Kombat, não vai. Não vai, não vai. Os caras querem lançar personagens. Isso aí vai ser pra sempre, cara. Pra sempre. Vamos fazer um exercício agora, igual a Bia, vamos fazer um exercício aqui agora. Vamos, vamos. Quem que falta entrar? Eu consigo pensar, por enquanto, no Goro. Não, quem, né? É Street Fighter. Faltou o Goro. Não, mas isso aí de quem falta entrar, até então, se você levar em conta o próprio Monster Hunter que eu comentei há pouco, vira e mexe, tem uns eventos, tem a Eloy, tem o Dante, tem sei lá mais quem, tem o Mega Man, o meu gato é o Mega Man no Monster Hunter. Então assim, se eles quiserem, eles podem colocar todo mundo. Pega uns personagens que são domínio público, taca no jogo e eles tem personagem até não ter mais jogo na vida. E o Sherlock Holmes. Daqui a pouco vai entrar os personagens da DC. Né, coloca, coloca o Popeye, coloca o Pequeno Príncipe, ele pode ter, o especial dele é trazer a raposa, e é assim incrível, ele pode ter um chicote tipo do Kurama de uma rosa, né, perfeito. Dá pra colocar uma galera, traz os personagens de Alice no País das Maravilhas e vai, só vai. Traz os sete anões. Traz, isso, isso, isso. Enfim, a versão Ultimate do Mortal Kombat vai sair dia 17 de novembro, também pra PC, Xbox Series X e S e Playstation 5 e os consoles da geração atual também. Espero que seja retrocompatível. Uhum, e queria deixar aqui só o comentário, ô Lucas, se tiver os sete anões, eles podem se juntar e fazer um mecha. É verdade, ó. Nossa. Ia ser louco que nem eu. Ah, e no especial eles separam cada um, dá um soco no pedaço do inimigo. Isso, exatamente. Isso aí que você tá descrevendo é o anime do Branco de Neve, se tinha anões. Provavelmente seria assim. Poderia ser também. Já tem o anime do Bob Esponja? Vocês já viram? Não. Tem o anime do Bob Esponja. Ah, é só a abertura, né, eu acho. É isso aí. Mês que vem tá chegando aí a versão supostamente definitiva mais uma vez de Mortal Kombat 11. Nunca vai ser definitiva. Nunca será. Próximo notícia. Saiu a lista dos 30 jogos que serão otimizados no lançamento dos séries S e X. É muita coisa, gente. É uma galerinha aí via Smart Delivery. Temos alguns via Xbox Game Pass, como Smart Delivery. E os jogos, de fato, retrocompatíveis aí com o disco e tudo mais. Ó, vou começar a falar aqui dos jogos mais importantes pra mim, que são os primeiros dos retro, retrocompatíveis otimizados. Só os que importam, hein? Vai lá. Vai ter o Observer System Redux. Vai ter o Devil May Cry 5 Special Edition. Tem o Fortnite também. É um jogo que importa, né? E depois do via Xbox Game Pass e o Smart Delivery, vai ter o Gears Tactics. Gears 5, Forza Horizon 4. Vai ter o Grounded, que é um jogo que saiu recentemente. Vai ter o War 2, The Will of the Wisps. Vai ter o Tetris Effect, que eu tô curioso pra jogar. O Bad Tourist, que é um turista, um personagem de bloquinho. Sea of Thieves não importa. Vai ter depois no Smart Delivery, vai ter Yakuza Like a Dragon, que a gente falou recentemente. O Watch Dogs Legion. O Planet Coaster, um jogo de construir parquinho. Dirt 5. E Assassin's Creed Valhalla, ou Valhukli, como diz o Lucas. Isso. Mas eu te pergunto, Jason. No lançamento, só esses jogos serão compatíveis? Com a retrocompatibilidade e tudo mais. Ou outros serão, mas não serão otimizados? Segundo a notícia aqui, segundo o que normalmente a Xbox divulga oficialmente, é que todos serão retrocompatíveis, mas não otimizados. Ah, entendi. Nem todos. Provavelmente, então, vai rodar da mesma forma como eles falam sempre, que o Xbox One S. Que é o Xbox Slim dessa geração atual. Então é um console da próxima geração, sem jogos da próxima geração. Na verdade, não. Gagueja não, cachista. Gagueja não. Eu gostei dessa aí. Eu não entendi essa pergunta, pra ser sincero. É um console da próxima geração, mas sem jogo da próxima geração. Ah, sim. Realmente, de fato. É. De fato. Sensacional. Achei justo. Tá certo. Entendi. Tá bom. É. Tá bom. É que os jogos da próxima geração foram adiados, né? Como aquele, por exemplo, jogo do macaco lá. Ah, cara. Eu acho que isso aí é mais uma razão, e uma boa razão, pra você esperar e comprar só depois que tiver jogos, né? É, pô. Você vai comprar pra jogar o quê? Jogar o que você já tem hoje? Faz sentido nenhum. Nenhum. Não faz sentido. A não ser que você trabalhe com isso e viva disso. Daí, beleza. Daí você compra. Ou você pede pra sua empresa. Se não, você espera. Que eu acho que é mais inteligente, porque você vai, por enquanto, acompanhando as notícias e ver o que que tá acontecendo, o que que tá rolando na próxima geração. Você tá queimando o console. Isso é uma possibilidade, né? Quem que tá fitando churrasco aí. Infelizmente. Que console tá explodindo. Nossa. E essas coisas do tipo. Então, você fica aí à espreita, igual um suricato, olhando de fora o que está acontecendo. E assiste a gente aqui no nosso podcast, e aí você vai ficar sabendo das notícias. É, assiste, cara. Assiste. Fica olhando. Você fica olhando um aplicativo, o Spotify, na tela, você assiste. E você pode só ouvir o nosso podcast e ficar sabendo. Você vai queimar console, você não vai. Você vai ficar sabendo direto. Não precisa investir o seu tempo vendo notícias na internet. Você pode só ouvir o nosso podcast, que aqui nós vamos falar a verdade. Sempre a verdade. Afinal, você não pode ler notícias e lavar a louça ao mesmo tempo. É verdade. Mas podcast tem como. Tem como. Sensacional. Muito bom. Próxima notícia. O Xbox Series X não vai ter 4K na interface. Vai ser tudo 1080p. Mas vai ser 1080p, 60fps? Eu quero saber. Que agora esse é o assunto, né? Não sei, cara. Peraí, vamos descobrir. Eu acho uma coisa engraçada que a dashboard do próximo Xbox é exatamente igual do One. Eu não sei se a intenção é de não sentir muito a troca. Não sei se a intenção é de manter a experiência, a UX fixa na mente da pessoa. Pra não ter que fazer a mudança muito grande, sabe? De experiência, de forma de navegação. Não sei. Pelo menos eu só sei que em relação ao Xbox 360 foi uma grande evolução. Porque o sisteminha ruim é aquele do 360, hein? O Lucas que comprou um de novo aí deve saber melhor. Não, é ruim e ele tá aos poucos se deteriorando. Tem partes que você acessa que ele não funciona mais. Só um placeholder. Porque, é, ele tenta acessar lá o negócio da live. Daí tá desabilitado já, porque é console velho. E aí ele dá erro. Aí tem coisa que não abre mais. Daí você clica lá e aparece, compra um Xbox One. Inclusive na tela inicial já tem propaganda do Xbox One. Sempre teve, né? Não é de hoje. É verdade. Mas vocês acham que isso é um grande problema de rodar a dashboard em 1080p e não em 4K? Não. Não? Fechou então. Próxima notícia. Acho de boas. É isso. Eu consigo viver bem. Não me agride. Vamos lá então. Tio Phil Spencer acredita que Xbox Series S venderá mais que o Series X ao longo prazo. E vocês, meus companheiros de palco virtual, o que vocês acham? Vocês acham que o Series S, o S de sapo, vai vender ao longo prazo mais do que o irmão mais gordo dele? Não faço ideia, cara. Mas eu sei que, aparentemente, Playstation tá ganhando, né? Então... Mas vamos ver, por que que ele acha isso? O senhor Phil... Bom, segundo o Phil Spencer, ele disse que ele está apostando, a empresa está apostando que a diminuição de performance não é tão importante em relação a um preço mais em conta. Então ele acredita que o preço fala mais alto. Eu acho também. Eu também acho. O preço é a melhor coisa que pode ter. Então, se as empresas não cagarem no desenvolvimento na hora de fazer para o Series S, daí eu concordo com ele. Mas se começar a cagar o pau... É igual esse Yakuza aí mal otimizado? É. Nossa. Quem sabe o Yakuza Like a Dragon é só o começo de um declínio do Series S? É, já não tá muito bem, né? A firma aí, tá vendendo pouco, perdendo todas as gerações, né? Então, vamos aguardar aí a derrotar total, acabar com tudo aí, falir a Microsoft. Você acha que o Xbox é capaz de falir a Microsoft? Acho que é capaz, sim. Eita. Será? Porque as línguas dizem aí que a Microsoft tem dinheiro para comprar a Sony e a Nintendo Juve. Ah, então compra então qualquer bagulho. Não pode, né? Daí o pessoal ia falar que é monopólio. Não é, não é não. Aliás, eu acho uma coisa engraçada falando nisso, porque o pessoal comemora que o Playstation tem exclusivos e esse é o maior chamariz dele e tudo mais. E agora a galera tá ficando brava porque o Free Experience tá dando a entender que a compra da Bethesda vai fazer com que os jogos da empresa vão ser exclusivamente, exclusivo temporário para o console da Microsoft. É lógico que eles vão ficar bravos porque não vai sair para o deles, né? E fica a questão também porque dois jogos da Bethesda que iam ser exclusivos para a Playstation 5, agora eu acho que vai sair para a Xbox também, hein? O que vocês acham? Será que vai? Será? Um deles eu queria jogar muito que é o Ghostwire Tokyo. Depende do contrato, né, cara? Cara, se o contrato estiver de pé, já era. É, não sei como que tá, então. Difícil tentar adivinhar, né? Mas o Phil Spencer também não negou que os desenvolvedores estão enfrentando, sim, um trabalho adicional para lidar com os dois consoles que têm especificação diferente. Então, para quem pensou que era e como a gente brincou também, não é igual o computador. Você cria para a máquina e escolhe o desempenho, como é que vai rodar. Ah, vai agora, eu quero escolher, eu quero exportar meu jogo para Series X e Series S. Não é simples assim. São dois padrões de desempenho diferentes, como se fossem duas máquinas diferentes. Que, de fato, são, na verdade, né? Mas é uma coisa a escolher, né? Eles escolheram ter essa forma de fazer o pessoal entrar de forma mais barata na próxima geração. Então, é o preço que se paga. Lembrando que o Xbox Series S e X serão lançados no dia 10 de novembro. No meu aniversário. Mais uma vez, aniversário da Bia. E aí, Bia, a pergunta é... Você irá de Xbox ou de Playstation? Eu nunca faço a escolha, assim, quando saem as coisas. Então, não sei. Daqui um tempinho a gente descobre, assim, em algum momento eu vou pegar algum deles. Mas, assim, de novo, se tanto o Xbox quanto o Playstation, assim, quiserem vir para mim de presente de aniversário, eu estou super aceitando. Não se importa. Sempre bom deixar claro, né, gente? Que é, tá vindo. Assim, é que eu não sei em qual episódio a gente comentou isso, mas na época que saiu o One e o 4, eu quase peguei o Xbox One, porque eu queria muito jogar Scalebound. Eu fiquei entre Scalebound e Last Guardian. Aí, por sorte, eu acabei escolhendo o Last Guardian e peguei o Playstation 4. E por conta do controle que machuca a minha mão também, a do Xbox. Mas, assim, porque depois, no fim, o Scalebound foi cancelado, né? Então, eu ia ficar com a mão doendo e não ia ter o jogo que eu queria. Então, que bom que eu fui para o Playstation. É verdade. Mas, surgiu a possibilidade na época, então, assim. Eu, nessa próxima geração, aí, provavelmente vou praticar a alternância do poder, que ela é boa na democracia e nos jogos também. Então, eu tenho o Playstation, então, provavelmente vou para o Xbox. Muito bom. E eu não preciso responder. É, claro que não. É, cachista safado, isso aí, né? Não precisa nem falar. Vocês veem, né, gente? Vai comprar o console que não tem jogo. Ô, louco. Não, não, é uma palhaçada, porque, assim, você chega e vê, né? Eu e o Lucas, a gente tá de boas, a gente aceita as coisas. O Jason, não. Ele é cachista e isso. É, o cara, assim, lamentável, né? O cara deplorável. Né? Completamente. Exatamente. Acontece, as melhores famílias. Vamos lá, próxima notícia. Phil Spencer falou que não é sustentável dar suporte ao Switch. Então, eu acho que Switch prejudica a natureza. É isso que ele quis dizer, Jason? Acho que não, né? Nossa, ia ser incrível se fosse isso. É porque, segundo o Phil Spencer, ele quer defender a ideia de ter um ecossistema onde possa ter controle sobre os jogos e sobre o Game Pass e tudo mais, né? Por isso que eles acreditam que trazer o Game Pass, por exemplo, e a live pro Switch não é uma coisa sustentável. Então, eu não acredito que deve existir esse controle, tal como a Apple também, que é uma empresa que eu discordo bastante. Então, eu sou contra isso aí, dessa vez. Eu sou a favor de ter Game Pass no Switch, porque os jogos são muito caros. Realmente. Pouco dia, né? Ter Game Pass em tudo. Mas isso soou... O título da notícia é um título meio depreciativo. Mas, pra mim, isso soa mais como um convite, sabe? Tipo, ô Nintendo, chega aqui, cara. Vamos fazer uma parada, entendeu? Vai ser legal. É, mas tem alguns jogos que pintam de vez em quando lá no Switch, como o Cuphead e o Wario também. Então, é bem provável que a gente espere mais jogos daqui pra frente no Nintendo Switch da Microsoft. E um que eu espero bastante que saia, eu acho que é impossível, mas eu espero muito que saia pro Switch, é o Gears. Gears of War. Você pode acreditar, cara. Tá tudo bem. Eu quero acreditar. E o Forza também. Forza Horizon, que é maravilhoso. Espero muito. Microsoft, faz essa pra mim. Nunca te pedi nada. Se quiser dar um Xbox Series X também, pode dar. Mas quando que é seu aniversário mesmo? Ano que vem. Isso não importa. Aniversário é quando você quiser. Olha, o meu aniversário é você quem faz. É isso aí. Vamos lá pra próxima notícia. Foi demitida da Xbox Brasil uma apresentadora que sofreu ameaças e assédio sexual. No caso, a apresentadora Isadora Basile, que era a apresentadora do canal do YouTube da Xbox Brasil, foi demitida na tarde da sexta-feira, dia 16 de outubro. E segundo o time e a equipe da Xbox Brasil, disseram, argumentaram que ela foi demitida porque eles estão reduzindo canais de comunicação, a equipe e tudo mais, estão cortando custos. Então, foi supostamente o motivo pelo qual ela saiu, só que ao mesmo tempo a companhia também meio que se abesteve um pouco de se pronunciar em relação ao caso, né? Mas também disseram que ela foi afastada pra meio que proteger ela das ameaças e do assédio também. E o pessoal não engoliu muito bem isso aí, não. É, eu achei um grande migué que eles deram, porque na verdade eles estão se protegendo, né? Eles estão se protegendo de problemas, inclusive de processos, de repente, da própria apresentadora numa situação que escale pra além das vias digitais, né? De repente alguém, sei lá, ataca um parente dela, alguma coisa desse tipo, e eles estão na verdade fugindo do problema, né? É, assim, é uma decisão que me parece ter saído de um departamento judicial e não de um departamento de comunicação, é isso que eu sinto dessa decisão aí. Mas falando em comunicação, eu particularmente sempre achei a comunicação do Xbox Brasil bem ruinzinha. Eles parecem não saber lidar muito bem com o público, principalmente quando o pessoal tava cobrando o preço do Xbox Series S e X no Brasil, eles simplesmente ignoravam as pessoas, eles não interagiam com as pessoas, não conversavam, não faziam uma brincadeirinha, sabe? Parece que a pessoa que controla a rede social deles não sabe se comunicar, essa que é a verdade. Mas lógico que esse tipo de pronunciamento também teve influência jurídica nisso aí, né? Eles não vão falar isso aí à toa, não vão dar brecha. Não, tem que ter porque é um assunto muito delicado e a internet é o demônio, né? Então você tem que ter cuidado mesmo na hora de falar. A internet não tem muita trava não, infelizmente. E é uma coisa importante dizer que não é só por causa de algumas pessoas que são babacas, né? E a gente pode considerar que a comunidade toda é podre, é feita desse tipo de gente. Esse tipo de gente existe na comunidade de Playstation, de Switch também, de PC. Todo lugar existe esse tipo de gente. É, eu acho que o problema é a maioria calada, né? Porque essa galera é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta e que investe tempo em encher o saco dos outros na internet. O problema é a maioria calada, né? Que acaba não dando o apoio pra pessoa que você curte. Então se você curte algum influenciador aí, ó, apoia o cidadão, cara. Porque gente xingando, isso é o que mais tem. É verdade. A internet é um mundo sem... Onde as pessoas falam sem pensar. Não que fora da internet as pessoas pensem antes de abrir a boca, né, Márcio? É, eu acho que fora da internet é mais fácil, né? Você tá mais propenso a, sei lá, levar o... É, você pode falar um negócio que a pessoa não gosta e tomar um socão. É, é isso que eu ia falar. Eu ia falar meio que isso mesmo. Realmente. Na internet as pessoas se sentem mais protegidas porque estão atrás de uma tela. Então elas pensam que pode falar o que quiser e não vai ter consequência. Sim, sim. Mas é isso aí. Vamos lá pra próxima notícia. Halo Infinite pode chegar com campanha e multiplayer separados. Ou seja, isso quer dizer que você talvez tenha a opção de baixar de forma separada a campanha e o multiplayer pra não ficar ocupando aquele espaço gigante no seu HD. Pra pessoas como, por exemplo, eu, que não gosta muito de jogar multiplayer online competitivo, então prefere muito mais jogar campanha. Pra mim isso aí é uma maravilha. É, mas não é isso que tá falando aí, né? E o que que é então? Então, pode ser que você é obrigado a baixar o multiplayer e a campanha é separada. Nada, eu não gostei. Já mudei minhas palavras. Não tá exatamente dizendo que você baixa o que você quiser, entendeu? É verdade. Eu estou lendo a manchete apenas e interpretando como eu quero. Então é, de fato acaba dando a entender isso, sabe? Pelo uso das palavras, né? Porque se ele vai ser distribuído separadamente, acaba sugerindo que você pode baixar só um ou só o outro. Mas não quer dizer necessariamente isso, né? Então vai ser tipo um episódico. Um jogo que vem por episódios. Inclusive, isso aí acaba sendo boato também, né? Porque quando foi questionado isso daí, eles deram um miguezinho, o Phil Spencer lá desconversou, né? Então ele falou um mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E eu também ouvi dizer que, supostamente, o multiplayer de Halo Infinite vai ser de graça, será? Oxi, aí é bom. Eu ouvi dizer, ouvi dizer. Será? Será? Isso quer dizer, então, que não teremos que pagar Xbox Live Gold para jogar online no Halo Infinite? Espero que sim. Porque tem consoles que fazem isso, né? Não precisa de assinatura para jogar o Fortnite, por exemplo. É verdade. Seria bom, né? Seria bom. Vamos lá, então. Próxima notícia. NBA 2021 tem propagandas obrigatórias. Agora você vai jogar, vai ter que assistir propagandinha na tela de loading. Ah, pronto. Vai comprar o jogo e ainda vai ter que assistir propaganda. É tenso. E segundo relatos no Reddit, o fórum da internet, gringo, essas propagandas são não puláveis. Você não pode pular elas, vai ter que assistir. E pronto. Bico calado. Ah, no PC alguém vai soltar algum patch aí para tirar isso aí. Ah, vai. É, isso vai, mano. O que é estranho, né? Você quer monetizar com propaganda, então lança o jogo de forma gratuita. Pois é. Escolhe um ou outro, né, gente? É, exatamente. Igual esses podcasts que tem apoio e ao mesmo tempo tem patrocínio. Não faz sentido. É, ou faz as coisas, né, com opção. Então deixa a pessoa pagar, de repente, barato no que tem com desconto, né, que vai ter propaganda e o preço cheio no que não tem propaganda. Dá opção para a pessoa. Nossa, realmente. Isso aí ia ser interessante mesmo. Exatamente. Concordo. Faço das palavras do nobre Lucas as minhas. Sou da nobreza agora. É um cara da burguesia. Vamos lá então para a próxima notícia. Teremos nova DLC e localização para português no joguinho de hospital Two Point Hospital. Olha só. É o joguinho da fuga das galinhas no hospital. Parece ou não parece? Sensacional. Para quem não conhece esse jogo aí, leia lá a nossa análise em jogandocasualmente.com.br que eu fiz desse jogo na versão de Switch e roda muito bem, aliás, por sinal. E é um jogo muito legal também. E ele faz... Ele é como se fosse uma homenagem àquele jogo antigo lá, o Theme Hospital, que tinha no PC, no PlayStation 1, que era 2D. Não sei se vocês aí jogaram, mas é muito divertido. É um simulador de hospital mesmo. E como o Lucas falou, parece o SUS mesmo. O pessoal está na fila lá esperando internamente, morrendo na fila. Esse tipo de coisa. É, é legal. Nossa. Tem dois vídeos que eu assisti desse jogo que os dois são muito bons por motivos diferentes, que é... Eu não sei se vocês conhecem os canais. Um é o Let's Game It Out, que o cara... Ele escolhe alguma coisa absurda e ele vai fazer ser real e jogar da pior forma possível e é muito bom, porque ele testa os limites dos jogos, tipo até onde buga, o que acontece, etc. Bem bacana. E é engraçado. E o outro é o Dr. Mike também, que é um médico de verdade, jogou esse joguinho e ficou tipo, é o quê? É muito bom. Ele se diverte bastante. Ó, mas aqui na imagenzinha do jogo eu estou vendo que tem uma máquina de ressonância eletromagnética, que é um negócio difícil de encontrar no SUS. Então o jogo já está bem, ó. É um SUS avançado. Pô, mas esse jogo é muito divertido. Eu recomendo muito que vocês joguem aí. Eu acho que eu dei uma nota 9 para ele, porque é muito bacana ele, cara. Ele tem muito conteúdo também, eu acho que eu joguei, sei lá quantas horas que eu joguei nele, joguei incontáveis horas. Ó, joga. Aproveito que ele vive em promoção e eu acho que ele está no Game Pass ainda do PC e do Xbox One. Mas será que vem o Rogerinho na DLC? Quem que é o Rogerinho? A DLC não é do Choque de Cultura? Como assim? Sério? A DLC chama Choque Cultural. Ah, nossa. Inclusive, eu não sei se... É porque eu gosto de referências, né? Não tem nada a ver, mas eu não consigo ver esse jogo e não lembrar do shopping de De Volta para o Futuro, que é o Dois Pinheiros. Eu não consigo. Eu tenho... Está preso em mim. Isso aí. Só queria comentar isso mesmo, gente. Desculpa, eu gosto de De Volta para o Futuro. É isso. Entendi, foi nada. Saudades. Tinha que lançar De Volta... Tinha que fazer remake do De Volta para o Futuro para estragar um filme clássico. Nossa, que terror. Imagina. Cara, nós... Não, pera aí. Desculpa, Tito, só. Não pode mexer nem em De Volta para o Futuro e nem no segundo filme de Exterminador do Futuro, que é o melhor filme de aventura da vida. Aventura? De ação e aventura. De ação, desculpa. Ah, tá. É isso que eu ia falar. Nossa, eu fiquei animada. É, eu confundi os dois. Ah, tem aventura também. Ué, tem aventura também. Mas, mano, é o melhor filme de ação do universo. Aquele lá é maravilhoso. Ah, não sei. Não sei. Tá bom. Mas é o... Eu tenho vontade de jogar esse joguinho, Jason. Então, eu vou tentar. Jogue, aproveite que isso tá no Game Pass, Bia. Aproveite que você já paga. Ah, pode crer. Eu acho. Você acha? Então, eu... Eu tava... Eu achei que eu tinha pego e eu não peguei, eu acho, na real. Mas tudo bem. Tsk, tsk, tsk. Tsk? Ah, não. Tsk é o maior jogo. Tsk do Among Us? Nunca. Não, é o... Quando a pessoa pisca no GB. Tsk, tsk, tsk. É, tsk, tsk. Ou é tsk, tsk. Eu acho que é tsk, 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 tsk. Tsk, tsk, tsk. Na verdade, não tem vogal, né? Então, enfim. É, eu fiz não qualquer coisa. Mas é, eu vou... Eu vou tentar jogar, sim. Eu fiquei interessada no joguinho a primeira vez que eu vi nos vídeos e... É, eu sempre gosto de ver coisas... Como que foi feita a localização nos joguinhos, nas séries, filmes, etc. Então, eu me interessei, porque... Sempre divertido. Bia, quem tenta não consegue. Acredite nos seus sonhos. Faça. Just do it. Ok. Obrigada, Shelly. Né? Mas... Muito bom. Falando de volta pro futuro rapidamente aqui, Eu lembrei que esses dias eu tenho o jogo de volta pro futuro no Xbox, Que eu ganhei na Live Gold uma vez. E eu nunca sequer iniciei ele. Nem sei como é que é. Eu tenho na Steam, é aquele que é, tipo... Que são vários episódios, né? Estilo Tel... Nem sei se é da Telteio, mas é estilo Telteio. Estilo Telteio? Ah, vou deletar. Não, pera, pera, pera. Eu não sei. Vai que tem outro jogo de volta pro futuro. O que eu tenho é esse. Mas eu tava gostando até. Não o suficiente pra continuar voltando a jogar depois que eu reformatei o computador. Mas até aí... Olha lá. Se o negócio não vale um download, então quer dizer que não vale a pena. Zoado. A gente tem que lembrar que eu esqueço das coisas, né? Então, assim... Tem que lembrar que você esquece, é verdade. Exatamente. Aí eu fiz o quê? Tem que comprar um Lembrol, Bia. Nossa, né? Só vai ficar vermelho porque eu vou ficar lembrando que eu quero jogar Horizon. Vai ser isso que vai acontecer no Lembrol. O Lembrol é um negócio inútil, né? Ele é, porque ele não te diz o que você esqueceu, né? Ele só te diz que você esqueceu alguma coisa. Ah, é? Não lembrava disso. Ele não serve pra nada. É só pra te contar o que você já sabe. Que você esqueceu alguma coisa. É só pra você ficar em choque, tá ligado? É. Só pra você ficar preocupado. É. Exato. Deveria se chamar, então, Preocupol. Exatamente. E essas foram as melhores notícias da Quinzena Gamer. Se você acha que a gente esqueceu de alguma notícia, ou se você quiser comentar alguma delas com a gente, você entra lá em jogandocasualmente.com.br barra Telegram ou manda um e-mail pra nós em contato arroba jogandocasualmente.com.br E mais uma vez, Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar e receber episódios bônus como uma forma de agradecimento por isso, como é que ela faz pra nos dar esse cascalho? É só acessar jogandocasualmente.com.br barra PicPay. E aí você vai aparecer, surgir no melhor aplicativo de pagamentos, que é o PicPay. Aplicativo top. E, Bia, se a pessoa quiser falar com a gente na nossa única rede social que a gente dá atenção, como é que ela faz pra falar com a gente no Twitter? Ah, eu achei que você falou Telegram, já tá pronto preparado aqui pro T.me. Telegram não é rede social, Telegram é o mensageiro. Mas Telegram é a melhor forma de se comunicar com qualquer outra pessoa. Até melhor do que falar pessoalmente. Não, é melhor que tudo. Porque pessoalmente você não consegue fixar suas palavras, suas conversas. Exatamente. Aí, ó. Você não pode usar gifs e stickers. Sim, você não pode deixar em negrito as palavras. Exato. Olha só. É só entrar em twitter.com barra jcasualmente. Lembrando, jcasualmente e não jogando casualmente. E se você quiser acessar o restante do nosso conteúdo, nosso conteúdo core, nosso conteúdo principal, vai em jogandocasualmente.com.br mais uma vez. E a gente também tá procurando pessoas para escrever análises pro nosso site. Se você gosta de escrever, tem uma boa redação, nos procure através do nosso Twitter, mais uma vez, twitter.com barra jcasualmente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau. Falou, galera. Aloha. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. editaeu.com.